A gente tem que procurar por ele. Tá bom. Olha só isso, isso é ridículo, né? Vamos procurar por ele. Terceira, pega sua câmera e Sasha, pega sua, tá? Pra quê, cara? Se vamos fazer isso, podemos ir filmando tudo, né? Obrigado pela ajuda, hein? Ei, não tem a menor graça eu ficar aqui sozinho. Isso eu garanto. Ah, meu Deus. Matt! 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 Onde é que você está, cara? Onde é que alguém foi parar? Matt, para com isso. Eu não estou acreditando nisso. Que merda. Matt! Matt! Por que está tudo assim, espalhado? Matt! Que medo. Matt! 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 Ai, que medo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ele não ia deixar o equipamento aqui assim, ó. Não, ele não ia deixar mesmo. Parece que ele estava só empacotando. Ele deve estar em algum desses corredores. T.C., você vai por ali e a Sasha e eu vamos por aqui, tá? Mas por que a gente vai fazer isso? Essa ideia é péssima. Ele tem que estar por aqui. Ele não ia deixar as coisas assim. Gente, por que a gente vai se separar? Isso é péssimo. T.C., é só você checar aquele caminho, vai. Matt! Você está aqui? Isso aqui parece a sala de casa depois que eu brigo com a minha garota. Matt, você está aqui? Eu quero ir para casa, meu irmão. Para com isso. Você está apavorando a gente, meu irmão. Procure pitucas e cigarro. Vamos embora, Matt. Para com isso. Vai. Eu vou brigar com a minha garota por sua causa. Para com isso. Vai. Caramba. É melhor você estar morto ou morrendo, cara. Matt. Eu não estou mais brincando, cara. Eu estou falando sério. Caramba. O que é isso? Matt. Matt. O que é isso? O que aconteceu? Caramba. O que foi? O que foi? O que foi?